Bom dia a todos os professores, eu gostaria de desejar meus melhores parabéns para todos os professores. Eu não falo muito português. Obrigada, professores, por seu dia. Alegre, graciosa e amável, assim é Lisette Rivera, uma docente excepcional que conseguiu dominar cinco idiomas, os quais ensina llena de esperança aos seus alunos, soñando que um dia eles viajam pelo mundo conhecendo culturas através do idioma. Eu adoro trabalhar no Centro de Idiomas da Universidade CES, mas no âmbito universitário. Eu sou como docente desde o ano 2007. Eu amo os idiomas e é uma passão. E eu acho que uma maneira de aprender algo é ensiná-lo. Eu dou clases de inglês, de francês, de italiano e de español para extranjeros no Centro de Idiomas e é algo que me fascina. Com toda a energia que ela caracteriza, narra que é o mais fascinante de dominar o habla de tantos idiomas e qual é o truco para seguir aprendendo. Os idiomas são, digamos, e se o digo muito a meus estudantes, são linhas que abrem portas a muitos níveis, a nível profissional, a nível personal e é muito interessante toda a gente que pode conhecer, todas as coisas que pode aprender, todas as culturas que pode explorar através de um idioma. Eu desde pequena sempre fui como muito inquieta por o lejano, o foráneo, o extranjero. E todas essas coisas me causavam muita curiosidade. Quando eu escutei música, digamos, quando tinha 11 anos e escutei música em turco, em griego ou em italiano, me chegou como este deseo de entender o que era o que as canções diziam e poder descobrir o que havia aí como mensagem. E assim, de a poquitos, comecei já com o italiano, que no princípio foi uma coisa autodidacta, e depois, obviamente, o estudiei na universidade e, bom, sim, foi. Foi mais como uma curiosidade por descobrir outras culturas. Sou muito afortunada porque tive a oportunidade de viver por fora. Vivi um tempo em França e trabalhava como profe de espanhol allá. Foi uma experiência muito interessante. E, digamos, que eventualmente fui de vacaciones a Itália. Muitas vezes digo aos meus estudantes que normalmente o que vemos na classe é simplesmente um intercambio de informação. Que quando um realmente viaja e vai a esse país e fala o idioma que supostamente está aprendendo com pessoas locais, e aí é onde estás aprendendo. Esta incrível docente do Centro de Idiomas de nossa Universidade CES continua sorprendiéndonos com seu gran amor por os idiomas. Hoje se encontra estudiando griego e espera seguir permitiéndole a muitos jovens aprender e conectarse com outras culturas por meio das lenguas. Informou para Enlaces Radio e CES Radio, Paula Andrea Zuluaga. A atualidade nacional e internacional, cultura, deportes, tecnologia e todo o acontecer da Universidade CES. Agora você pode ouvir em Enlaces Radio, Boletín Informativo Radial. Música Música